Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências. Na semana passada, então, nós conversamos e aprendemos um pouquinho sobre a gravidade. Nós descobrimos que lá na Estação Espacial Internacional, a gravidade é bem baixinha, é bem pouquinha. E por esse motivo, quando os astronautas estão lá dentro, eles flutuam, porque a força da gravidade lá não é igual aqui na Terra. Lembram que a gravidade é a força que nos empurra para o centro da Terra, que nos empurra para baixo? Então, a gravidade lá é bem pouquinha, por isso que os astronautas ficam flutuando quando estão lá dentro. Lembraram? Muito bem, a prof fez aqui na quadro um mapa conceitual para que a gente possa relembrar esse assunto aí sobre a gravidade. Então, aqui em cima está a palavrinha-chave, que é a gravidade. Neste primeiro espaço, a prof vai relembrar para vocês o que é a gravidade. É uma força aplicada pela Terra e até os objetos para baixo. Então, como a prof já conversou com vocês, a gravidade é aquilo que nos mantém fixos aqui na Terra. Se aqui na Terra a gravidade fosse pouquinha, nós iríamos flutuar e tudo à nossa volta também iria flutuar. Assim como é na Estação Espacial Internacional. Lembram daquela atividade com o imã que a prof fez com vocês? Então, a gravidade pode ser comparada à força exercida por um imã, que atrai objetos à distância. Então, se a gente pega um imãzinho e um metal, e esse imã é forte, a gente vai atraindo. O que vai acontecer? O metalzinho vai ser atraído até o imã, porque o imã também tem uma força. Não é a gravidade, mas a gente pode comparar para que a gente possa entender um pouquinho melhor. E aqui, nessa última parte, vai falar sobre a Estação Espacial Internacional, que quando a gravidade é pequena, ela deixa a gente flutuar, que é o que acontece lá em cima. Lembra que a gente conversou, a gente fez uma atividadezinha sobre o foguete? E a gente viu que o foguete, ele vai para onde? Ele vai para cima, né? Embaixo sai lá aquela força do fogo, né? Ele solta para baixo, impulsionando o foguete para cima. E os astronautas têm toda aquela preparação, aquelas roupas lá que eles precisam usar para que eles possam respirar e consigam sobreviver lá em cima. Se não fosse aquela roupa toda equipada dos astronautas, o oxigênio que eles carregam nas costas para poder respirar fora da Estação Espacial, eles não conseguiriam. A Estação Espacial Internacional, ela é toda adaptada, tem oxigênio lá dentro, mas não tem gravidade. Eles não chegaram à tecnologia ainda de que lá, pelo menos lá dentro, haja gravidade, né? Por quê? Porque é uma força exercida pelo planeta Terra, não por um objeto ou por algo que alguém crie, ok? Por isso que eles ficam flutuando lá. Show de bola, né, crianças? Qual que vai ser a atividade de vocês? A prof deixou o mapa conceitual aqui para vocês, ok? O que vocês vão precisar fazer? Vocês precisam colocar lá no caderninho de ciência de vocês a palavra gravidade, ok? Apenas a palavra gravidade. E aí vocês vão agora parar comigo e vão imaginar como é que seria se vocês vivessem lá dentro da Estação Espacial Internacional. O que vocês iriam fazer? Vocês iriam ficar mergulhando no ar de um lado para o outro porque vocês iriam poder flutuar? O que vocês iriam fazer? Cada um de vocês vai pensar e vai escrever no caderno. E depois que vocês escreverem, eu quero também um desenho bem bonito, bem caprichado, bem coloridinho sobre esse assunto. Ok, crianças? Essa então foi a nossa aula de ciências. Finalizamos aqui o segundo bimestre. E a partir das próximas aulinhas já damos sequência como terceiro bimestre. Um beijo para vocês e até a próxima! E aí E aí E aí